Imagina que você está navegando pelas redes sociais e se depara com fotos como essas. Provavelmente você imaginaria que se trata de um influencer com milhões de seguidores ou talvez alguma celebridade do mundo do entretenimento ou dos esportes ou até mesmo o fundador de uma startup que vale a milhões de dólares. Mas aí você não se contenta apenas com suas impressões, resolve pesquisar um pouco e encontra na descrição do perfil algo como o ditador mais legal do mundo. Não se convence, pesquisa mais um pouco e encontra a autodescrição de ditador de El Salvador. Lógico que tudo não passa de uma ironia, pelo menos por enquanto, do atual presidente de El Salvador. Um jovem com uma carreira política meteórica que alcançou o cargo político mais alto de seu país com apenas 37 anos. Hoje ampliaremos nosso conhecimento global sobre El Salvador e a alta taxa de aprovação do seu atual presidente. E como sempre fazemos por aqui, vamos voltar no tempo para conhecer um pouco da história desse pequeno país da América Central que em 2015 foi considerado o país mais violento do mundo. Em 1979, uma junta militar destituiu o presidente do país e assumiu o controle da nação. A partir desse momento, começa uma guerra civil entre os militares e as guerrilhas de esquerda, que eram conhecidas pela sigla FMLN. A guerra civil durou até 1992, matou mais de 75 mil pessoas e deixou mais de 15 mil desaparecidos. Foi também em 1992 que os dois lados renunciaram ao enfrentamento armado e passaram a duelar nas urnas. Os guerrilheiros formaram o partido FMLN e passaram a disputar eleições com o partido de direita, chamado ARENA, que significa Aliança Republicana Nacional. Quase o mesmo nome do partido que também no Brasil esteve ligado à ditadura. Desde esse momento, os dois partidos controlavam o país, que passou a viver praticamente um bipartidarismo. A guerra civil terminou, mas o grande problema é que nada parecia ter mudado. Os assassinatos continuavam iguais a antes, a ponto de El Salvador ser considerado o país mais perigoso do mundo. O país passou a ser controlado por gangues, que disputavam o controle do crime organizado no país e nessa disputa morriam tantos envolvidos com o crime como pessoas alheias às organizações. Desde então, o país tem sido dominado por duas facções criminosas. Uma que se chama Barrio de Ceoccio e a outra Mara Salvatrucha. Reconhecer um membro de uma dessas duas organizações não costuma ser difícil, pois elas tatuam todo o corpo, inclusive a cara, com desenhos que ajudam a identificar a qual bando elas pertencem. Os governos, tanto de esquerda quanto de direita, nunca conseguiram controlar o crime e o país mergulhou cada vez mais no medo. A falta de segurança, aliado a catástrofes climáticas que constantemente assolam o país e sua proximidade com os Estados Unidos, provocaram a fuga de milhões de salvadoreños. O país possui hoje uma população de pouco mais de 6 milhões de habitantes em seu território e cerca de 1 milhão e meio morando nos Estados Unidos. A corrupção em El Salvador também é um grande problema. Dos últimos quatro presidentes, dois foram parar atrás das grades e um escapou da prisão, se exilando na vizinha Nicarágua. Porém, em 2019, um acontecimento começou a mudar os rumos de El Salvador. No dia 3 de fevereiro deste ano, Nadib Bukele venceu as eleições para presidente da República de El Salvador. Surpreendentemente, venceu a eleição no primeiro turno com 53,1% dos votos e se tornou o primeiro eleito que não pertencia a nenhum dos dois partidos que tinham governado o país nas últimas décadas. Sua popularidade aumentou muito após o início do seu mandato. Em breve falaremos das medidas adotadas por ele e que fizeram com que sua popularidade atingisse a casa dos 90%. Mas antes, vamos contar um pouco da sua história e de como ele chegou no poder. Nadib Bukele, como o próprio nome pode indicar, é descendente de árabe. A família de seu pai saiu da Palestina e se estabeleceu em El Salvador no começo do século passado. Ele começou a trabalhar aos 18 anos na empresa da família. Chegou a ser presidente da agência de marketing de seu pai e provavelmente nessa época adquiriu muitos conhecimentos que o ajudariam na sua trajetória política. Em 2012, ganhou as eleições para prefeito de Nuevo Cuscatlã pelo partido FMLN e, na sequência, alçou voos mais altos e, em 2015, se candidatou a prefeito da capital, San Salvador. Outra vitória! Embora o foco do vídeo não seja falar sobre o desempenho de Bukele como prefeito, é importante dizer que ele realizou várias obras. Entre as mais importantes está a revitalização do centro histórico. Após chamar uma companheira de partido de maldita traidora e bruxa, em 2017, ele foi expulso do FMLN. Por se tratar de um país controlado por duas forças políticas antagonistas, essa expulsão poderia representar o fim da carreira política de Bukele. Porém, com todo o conhecimento de marketing que possuía e o domínio da arte de se comunicar diretamente com seu eleitorado através das redes sociais, Bukele conseguiu se manter em evidência. Fundou o movimento Novas Ideias, que não obteve o registro a tempo de registrar sua candidatura e, por esse motivo, formou uma aliança com o partido Grã-Aliança pela Unidade Nacional, um partido conservador, de direita e conhecida pela sigla GANA. E foi assim que Nadib Bukele se converteu no primeiro presidente em mais de 30 anos que não pertencia nem ao FMLN e nem à Arena. Nadib Bukele sempre se distanciou da figura de político tradicional. Não costuma usar terno e gravata, muitas vezes utiliza um boné virado para trás, que já virou sua marca pessoal e se comunica principalmente através das redes sociais. Um fato que causou grande repercussão foi uma entrevista concedida dentro do Palácio Presidencial a um famoso youtuber mexicano. Outro comportamento que chamou a atenção foi a selfie que o presidente tirou antes de proferir seu primeiro discurso na Assembleia da ONU. A preferência do presidente pelas redes sociais não se resume em entrevistas e postagens sobre seus feitos. Esse foi o meio utilizado logo no começo de seu governo para ordenar a seus ministros que familiares de políticos que ocupavam altos cargos na administração pública fossem demitidos. Nadib Bukele também não perdeu tempo na luta contra a violência e colocou em marcha o Plano de Controle Territorial. Um plano dividido em sete fases que mobilizou o exército e a polícia para combater as organizações criminosas. Também melhorou os equipamentos das forças policiais e está aumentando o efetivo policial. Outras etapas do plano contemplam o isolamento dos líderes criminosos e a criação de centros culturais para oferecer atividades aos jovens que dessa forma teriam menos chances de serem cooptados pelo crime. As medidas, apesar de receber críticas de entidades ligadas aos direitos humanos estão dando resultado e o número de homicídios já foi reduzido. Com a chegada da pandemia provocada pelo coronavírus o presidente também atuou rapidamente confinando a população e tomando medidas mais duras como a prisão dos que descumprissem a ordem. O presidente também anunciou a ajuda de 300 dólares para um milhão e meio de salvadorenhos afetados pela pandemia. Cerca de 65% da população considera que o presidente conduziu muito bem o país durante a crise. Nadiv Bukele também fez história quando tornou El Salvador o primeiro país a adotar o bitcoin como moeda oficial junto com o dólar. A esta altura, está claro que Nadiv Bukele está realizando um grande trabalho promovendo transformações importantes no país. Mas e aquela história de ditador que falamos no começo do vídeo? Vamos entender as atitudes que podem indicar que Nadiv Bukele pode estar preparando para se perpetuar no poder por muitos anos. Algo que não é nenhuma novidade se tratando da América Latina. Os primeiros sinais já foram ligados em fevereiro de 2020. Por uma demora dos deputados em aprovar um empréstimo de 109 milhões de dólares para o plano de segurança, o presidente invadiu o Congresso com o apoio das Forças Armadas para obrigar a aprovação do empréstimo. Neste momento, o Congresso ainda era composto em sua maioria por políticos dos dois partidos que mandavam no país. Em El Salvador, as eleições para presidente e para deputados não são realizadas simultaneamente. As eleições para deputados aconteceram um ano depois da invasão do parlamento. Em fevereiro de 2021, Bukele conseguiu formar uma esmagadora maioria nas eleições parlamentares. Dos 84 deputados eleitos, 64 eram seus aliados. A oposição praticamente foi riscada do mapa. E não faltaram indícios de utilização da máquina pública e do poder de seu cargo para conseguir tal resultado. Além de um acordo muito polêmico que falaremos em breve. Com o controle absoluto do Congresso, Nadine Bukele conseguiu demitir a maioria dos juízes do Supremo Tribunal do país. Em um país marcado pela corrupção, essa medida pode ter como finalidade remover juízes nomeados pelos presidentes envolvidos em corrupção. Porém, tal atitude gera suspeitas de tentativa de controle de poder. Sobretudo, quando os novos juízes escolhidos pelo presidente reinterpretam a Constituição para que o presidente possa ser candidato à reeleição. Essas medidas fizeram com que a popularidade do presidente baixasse um pouco e surgissem os primeiros protestos contra o seu governo. Desde setembro de 2021, entidades ligadas aos direitos humanos, direitos das mulheres, sindicatos e organizações da sociedade civil protestam contra atos autoritários do governo e pela implantação do bitcoin como moeda oficial. Foram esses protestos que fizeram o presidente se autoproclamar ditador de El Salvador e também o ditador mais legal do mundo. A parte dos protestos, o governo foi acusado pelo jornal El Faro de estar negociando com a organização criminosa Mara Salvatrucha para conseguir uma trégua na luta entre gangues e assim reduzir a violência. Em troca, o governo oferece benefícios aos líderes da organização. O jornal teve acesso a 13 documentos da própria administração que comprovariam tais irregularidades. Coincidentemente, após a divulgação dos fatos, o jornal começou a ser investigado por lavagem de dinheiro. Essa intimidação é a maneira mais utilizada por ditadores para ter o controle da mídia e assim reprimir a liberdade de expressão. Seus opositores dizem que Nadib Bukele conseguiu em apenas dois anos concentrar o poder que vários outros ditadores como Hugo Chávez levaram muito mais tempo para conseguir. E que caso queira transformar El Salvador em uma ditadura, já tem metade do caminho percorrido. Se Bukele vai se converter em um ditador, não temos como saber. Mas a sua opinião, sim. Deixe nos comentários se você acredita que El Salvador vai ter o mesmo destino que outros países latino-americanos com a instauração de uma ditadura. Você já conhecia Nadib Bukele e sabia das transformações que ele está realizando em El Salvador? Compartilhe sua opinião e enriqueça o debate. Muito obrigada por assistir. Abraços e até o próximo vídeo.